Vamos lá, Cris, você está pronto? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Esse mês eu estou ministrando uma mensagem, uma série de quatro mensagens, Clamor pela Família. E hoje, pode colocar para mim? Isso. E hoje eu quero falar a respeito de famílias que vão para o cativeiro. E como nós tiramos as famílias de dentro de lá. Semana passada, nós pegamos a história de Jó, de Ló, lá em Gênesis capítulo 14. E nós aprendemos como Abraão juntou 318 homens treinados na sua casa. Para libertar o cativo, para libertar o seu sobrinho cativo. E trazer de volta tudo. As mensagens de hoje é muito semelhante. Só que hoje eu quero ensinar você a resgatar a família do cativeiro. Muita gente que fala assim, pastor, me ajuda a orar pelo meu filho. Me ajuda a orar pela minha esposa. Me ajuda a orar pelo meu cônjuge. Hoje a igreja experimenta uma enormidade de deslealdades nas suas relações afetivas mais próximas. Que são as relações de casamento. São alianças que são iniciadas no altar. E que são destruídas por causa de corações gananciosos. Ou de corações que buscam saciar as apetites no pecado. E eu quero falar sobre isso hoje. Resgatando a família do cativeiro. Em 1 Samuel 30, de 1 a 4. Davi ainda não era rei de Israel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclágui. Já os amarequitas tinham invadido o sul. E Ziclágui. Tinham ferido a Ziclágui. Era uma cidade. E a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres. E todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Veja bem. Davi estava lutando. Lá vinha o homem de Deus. Que servia ao Senhor. A Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. Ele volta para casa e descobre que a sua mulher tinha sido levada cativa. A sua aliança tinha sido sequestrada. Tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo. E foram ao seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade. E eis que estava queimado a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele. Alçaram a sua voz e choraram. Até que neles não houve mais forças para chorar. Muitas vezes. Muitas vezes. Quando nós enfrentamos diagnósticos. Quando nós recebemos notícias tristes. A única coisa que a gente tem que fazer é chorar. E Jesus, ele chora também. No capítulo 1 de João, diante da tumba. Do seu amigo Lázaro. O choro é uma voz diante do Senhor. Que diz que nós chegamos ao fundo do poço. Quando nós choramos. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Mas quando nós choramos. No segredo. Na noite. Dentro daquele lugar. Às vezes eu saio aqui nos parques da cidade. Esse dia eu estava fazendo uma caminhada no parque Bacaxerê. E tinha uma moça, uma jovem. Se depulhando em lágrimas. E eu cheguei perto dela. Falei, filho, eu posso te ajudar. Falei assim. Eu só preciso que alguém que chore comigo. Por isso que a Bíblia diz chorar é que os que choram. E se alegrem com aqueles que se alegrem. Davi aqui não está em pecado não. Tem gente que acha que o mal só toca na gente. Porque a gente está com pecado. Quando a gente está em pecado. De fato. A gente sai que faz da cobertura protetora do Senhor. Mas tem muito servo de Deus. Sofrendo. Chorando. E continua fazendo a obra do Senhor. E continua fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel tinha dois filhos desviados. A Bíblia diz que Arão perdeu dois filhos no serviço do Senhor. A Bíblia diz que Davi perdeu quatro filhos mortos. A Bíblia conta as da ordem de homens e mulheres que nós amamos. Que sofreram. Davi, ele tem a sua família sequestrada. É como você. Que trabalha. Que dá um duro danado. Que levanta às seis e meia da manhã. E prepara o café para a família. E vai trabalhar. E sai de ônibus. Ou sai de carro. E sai da cidade. Vai lá para o Pinhais. Ou para São José dos Pinhais. Ou para a Alcária. E quando você chega em casa. Você descobre que teu filho está envolvido com droga. Você chega em casa. Você descobre que alguém roubou a sua casa. Invadiu lá o seu escritório. Invadiu o seu comércio. E levou tudo que você tinha. Alguém entrou na sua casa. E levou seus bens. Pior do que isso. Alguém levou a sua família. Você descobre que de repente. A pessoa que jurou a fidelidade. Diz. Se eu vou ficar contigo. Até que a morte me separe. Essa pessoa vem de embora. Diz. Olha. Arrumei outro. E vou embora. Eu vou falar uma coisa para você. A sensualidade, gente. É o Espírito. E é o Espírito que empurrece as pessoas. É o Espírito que cega as pessoas. Você acha que eu estou chutando? Eu gosto muito da palavra de Deus. O Zéias capítulo 4, verso 14, verso 15. Diz que o vinho. O mostro. E a sensualidade tiram a inteligência. A pessoa fica absolutamente certa. E você fala assim. O que você está fazendo com a tua família? O que você está fazendo com a tua esposa, com os teus filhos? Ele vai dizer para você. Eu quero é ser feliz, pastor. Davi, ele chega em casa e descobre que a mulher dele, ele descobre que os filhos dele estavam sequestrados e o povo só sabe fazer o quê? Chorar. Muita gente, mas muita gente, todos os dias, eu recebo pelo menos dez mensagens todos os dias. Ora por mim, ora para o meu filho, ora para a minha família, ora para o meu casamento, ora para uma desgraça para que Deus traga o seu braço forte, traga de volta aquilo que foi melhor. Mas nós precisamos aprender a levantar nessa igreja, um exército de valentes. Eu gosto muito, quando a Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, Jeremias fala assim, eu sou filho de Deus e o Senhor é comigo como um guerreiro valente. Deus, ele não está no céu contando historinha para um engenho, o nosso Deus, ele é chamado de Senhor dos Exércitos, é o Jeová Sabaote. Davi, ele conhece esse Deus, quando ele vai enfrentar o gigante Elisa, eu venho em nome do Jeová Sabaote, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode me ajudar, Mateuzinho, por favor? Quando nós viemos aqui, não angústia, angústia é o Senhor. 1 Samuel 36, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa do seu síndice e do seu síndice, todavia Davi se fortaleceu para o Senhor, o seu Deus. Quando tudo está errado, sabe quem que é o abusado? É o líder. Pode reparar, você torce para time de futebol, o teu time começa a empatar, a perder, a primeira cabeça que rola é do técnico. Tira o técnico. O jogador pode estar fazendo corbobole, o time pode estar jogando, pode ter perebe e perna de pau. Mas o primeiro que vai dançar é o líder, aqui Davi é líder. E aqui sabe o que acontece com ele? O povo olha para ele e diz assim, a culpa é tua, você que nos levou para aqui, Moisés, a gente sofre com isso. Moisés está levando o povo, bastou três dias só de caminhada. Sem água, o povo começava a murmurar. Não havia lá no deserto, lá não havia no Egito, sepultura suficiente para Deus nos matar aqui no deserto. É um povo que não pode passar por nenhum aperto. Se recebe um briscão, o povo já quer desviar da fé. Se recebe qualquer tipo de problema, vai, não vou mais. Quando os problemas vêm, a primeira coisa que a mulher fala, a culpa é tua, marido. Todo mundo começa a querer apedrejar quem? O homem de Deus e o líder. E ele faz o quê? O povo está angustiado, a vida está angustiado. Já ficou angustiado? Você conhece o peso que há nos ombros de um pai de família que precisa sustentar a casa? De uma mãe que é mãe solteira que precisa sustentar seu filho? De um homem e de uma mulher crente, que é o único crente da sua família, que quer levar todo mundo para Jesus? Davi muitos segundos se angustiou, mas sabe o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor. Queridos, se você buscar a Deus, você vai encontrar a Deus. Se você buscar o Senhor, perto está o Senhor daqueles que o buscam. É que existem situações, existem momentos em que Deus vai provar a nossa fé, gente. E a gente começa a ler a Bíblia, principalmente, eu gosto do Bandeira de Martins, de Lucas, que a palavra imediatamente acontece toda hora, você não está aqui, Jesus curou, imediatamente ele foi curado. Mas, normalmente, o milagre, ele tem um processo. Então, até a pessoa receber o milagre, ocorre um processo. Ele vai experimentando pequenos milagres, até que vem, de repente, do nada, rompe, né? Como disse Isaías 58, e romperá, então, o milagre, como só no meio-dia, só que à noite. Como se você estivesse num dia de lua nova, você não tem nada em mim. Abre um clarão, um sol que aparece a pino, e traz repentina cura, repentina restauração na sua vida. Na angústia, busque a Deus. Eu acho que ele não está funcionando. Se quiser me buscar, pode passar, isso. Persiga e não desista, então, consultou Davi ao pastor, é isso? Consultou Davi ao profeta, é isso? A irmãzinha da revelação da igreja, é isso? Ele consultou ao Senhor. Intimidade. Uma pessoa que fica buscando profeta na igreja, é uma pessoa que Deus já não fala com ele há muito tempo. Sabe porquê que tem gente que fica buscando profeta e profetiza na igreja? Porque Deus não fala com ele há muito tempo. Sabe porquê que Saul foi buscar a feiticeira de Enor? Porque Deus não falava com ele há muito tempo. Davi, ele vai buscar Deus, ele vai buscar o Senhor, ele vai consultar o Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançarei. Ele disse, percebe-a, porque de certo alcançarás e tu a libertarás. Pastor, como é que eu sei que eu devo lutar pela minha família? Como é que eu sei que eu devo lutar pelo meu casamento, pelo meu filho? Bom, eu vou te dar aqui uma palavra de um pastor que não desiste. Eu não desisto. A não ser que Deus seja absolutamente claro comigo, pode desistir. Já aconteceu comigo umas vezes. Esses dias, a irmã desse, a esposa desse homem congrega para a gente na igreja. Esses dias, ele falou assim, pastor, vamos nos cuidar comigo, estou com um amigo muito mal, mas muito mal. Está lá, vai lá para orar, porque o Senhor tem fé para curar ele. Gente, quando eu entrei no hospital, naquela hora, quer ver o que Deus fala? Essa enfermidade é uma morte. É para que se manifeste a glória de Deus. Mas nesse dia eu cheguei, Deus falou comigo assim, olha. Fala do meu filho Jesus. Só isso que ele falou. E falou como sou de muitas armas, eu entrei. Ele falou assim, você veio orar comigo? Eu falei, não, eu vim te apresentar a Jesus. E eu apresentei para ele as quatro leis espirituais. E perguntei, você quer receber Jesus? Você quer confessar Jesus com a tua boca? Você quer pedir perdão para o Senhor? Ele falou, eu quero. E eu levei ele em um momento de confissão, de uma coisa parecida com esse que eu faço com vocês aqui. Fiz ele confessar Jesus, pedir perdão para os seus pecados. E fui embora. Ele falou, estou ouçando, não vai orar comigo? Não, Deus não me falou nada. Mas estou louco para apresentar a Jesus. No dia seguinte, aquele homem morreu. Ele bastou. Aquele homem estava bem. Estão pensando que ele estava lá capenando, na UTI, né? Estava no quarto, normal, falando, andando com a gente. Me ofereceu aquele, sabe aquele matezinho de meu hospital sem açúcar horrível? Me ofereceu tudo lá. Ficamos conversando. Eu apresentei Jesus para ele e ele morreu. Perseguirei essa tropa. Eu vou conseguir resgatar a minha mulher. Eu vou conseguir resgatar meu filho. Eu vou conseguir resgatar o meu emprego. Eu vou conseguir resgatar a minha família. Deus, ele vai falar com você. Mas se Deus não falar nada. Porque tem horas, gente, que Deus não fala nada. A gente aprende na IBD que Deus diz sim, Deus não. Deus diz não e Deus diz espere. A gente não aprende isso. Deus diz sim, Deus diz não. E às vezes Deus diz espere. Olha, vou contar mais uma hora a você. Às vezes Deus não fala nada. Deus falou com Abraão, de repente ele ficou 14 anos sem falar com Abraão. Amigo dele. Já manjou Deus ficar 14 anos sem falar com você? Uma lambança que Abraão fez. Que foi ter filho com quem? Com escravo. E Deus aí é. Você quer andar sozinho? Então te vira aí, meu chato. Quer ter filho de escravo ou quer ter filho de promessa? Às vezes Deus não fala nada. E se Deus não falou nada, permaneça na sua fé. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou a Deus e ele disse sim, eu vou te dar de volta. Pode pensar. Perseguir, lutar e vencer. Esse é o salmo. Fora o salmo 91, salmo 23. É o salmo que eu mais amo na Bíblia. O salmo de sonho. Pensa, Davi escrevendo isso. Então ele tinha descrevido isso depois que o pessoal falava que ele matou os 10 milhares. Ele disse, Persegui meus inimigos e os alcancei. E não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei de sorte que não puderam se levantar. Caí de baixo dos meus pés. Pois me sentiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Desce-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pusesse destruir os que me odeiam. Ele não está falando de você machucar pessoas, não. Nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra o amante da tua esposa, ou contra o amante da sua esposa, ou o amante do seu marido do outro. Não é contra o traficante que vende droga para o seu filho. Não é. A sua luta não é contra o namorado ou namorada do seu filho. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu empregado. A nossa luta é espiritual. E luta espiritual a gente só vence com vida espiritual. Persegui os meus inimigos, os alcancei, e eu só voltei quando eles estavam aniquilados. Eles estavam debaixo dos meus pés. Significa, não temos permissão para desistir. Eu e você não estamos autorizados a desistir de ninguém. Eu não desisto, pastor, mas ele não quer. Mas eu vou continuar orando, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou falar com Deus. Eu vou vir no cu de quarta-faz, eu vou vir no cu da domingo. Eu vou pedir a Deus, eu vou juntar com o irmão, eu vou juntar com o irmão, eu vou ligar na terra, eu vou concordar na terra. Não desista. Davi tinha tudo para desistir. A família dele foi sequestrado por os amarequitas. Você sabe quem são os amarequitas? É um povo que mora no deserto. Quando o povo de Israel sai do Egito, está em exo do capítulo 16, eles são povardes. Eles estão, é como se fosse um drobadinho. Eu escrevi um livro chamado Autoridade sobre as Trevas, que eu denuncio esse principado quando eu falo sobre os amarequitas. É um ladrão. O inimigo vem se não a roubar, matar e destruir. Ele vem com culpa roubar. Ele quer roubar com alegria. Ele quer roubar a festa que dá dentro de você. Os amarequitas fazem isso. Eles vão lutar contra quem? Eles vão destruir contra quem? As crianças e os velhos que ficam para trás. Sabe aquele povo cansado, que diz, ah, eu não preciso mais de igreja. Você que fica assistindo o culto, participando do culto, só na internet, tem dias que você não pode vir. Agora, se você não pode, é nunca não vir. Você precisa estar na casa do Senhor. A Bíblia diz, no Salmo 133, que é aqui, que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É aqui, gente. Não é em casa. Davi não desiste. Ele persegue. Ele só volta. Ele só baixa a guarda. Quando o gobo soa, o gobo soou, aí ele baixa a guarda. Porque enquanto não acaba a peleja, ele não desiste. Eu perseguirei. Olha aqui, vocês que têm vindo no quarto da falha aqui. Não fique imaginando que vocês vão receber, da minha parte, uma palavra de derrota. Não. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Aqui, eu não vou dar para você uma palavra de choro nem de tristeza. Você pode estar passando pelo choro, pela tristeza. Mas eu vou te dar uma palavra de coragem. do outro. Porque já basta muito tempo, dizendo que a gente não vai conseguir. É só notícia triste. Mas a palavra do Senhor é insta-lente de quê? De desafio para a gente vencer. Agora o passado. Dou a minha vida pelas ovelhas. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele. Atinge-o com golpes e liberto. E livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela chuva. Atinge-o com golpes. Aterro. Sabe quando Damiro fala isso aqui? Em 1 Samuel capítulo 17. Sabe o que acontece no capítulo 30? Primeiro. Olha como é que Deus dá a postura espiritual para a gente. Primeiro Davi faz o quê? Ele liberta quem? As ovelhas do papai. Da boca de quem? Do leão. É o inimigo lá. O leão. E daqui a pouco ele liberta a ovelha da boca do urso. E quando o urso leva a ovelha, ele pergunta, tem pai que fala assim, ah meu filho, bem feito. Agora vai sofrer. Não, Davi não. Pastor. Olha, traz a minha atenção. Você que anseia ser pastor? Ou pastora? Nós não cuidamos das ovelhas porque nós amamos as ovelhas. Nós cuidamos das ovelhas porque nós amamos ao Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. Porque cordeirinho, gente, vai se desviar, vai se afastar. Tem cordeirinho que sabe que tem leão que vai passar perto lá, sabe? Da área dos leões, aquele território dos leões. Tem ovelha que se joga na boca do leão. Nós não estamos autorizados a discutir. O nosso papel, o seu pai é ir lá e tirar da boca do leão. É isso, pastor. Você que é pai, você que é mãe. Não, velho, eu estou decepcionado para o meu filho, querido. Se Deus fosse... Se Deus é pai, e nós somos filhos. Se Deus fosse decepcionado para a gente, a cada tropeço que a gente desce, Ele já tinha mandado um raio na cabeça da gente acabar com a raça humana. Mas Ele é compassivo. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele ama o perdão. Ele ama a verdade. O que eu aprendo aqui? Que Davi já estava acostumado é o quê? A buscar os perdidos. A buscar os fragilizados, vulneráveis. Aqueles que já desistiram. Você já viu os programas do National Geographic? Do Slovene Channel? Animais perigosos. Você já viu isso aí? Aí, de repente, tem um jacaré. Toma uma gazela. Ou o leão. Se junta em cima de uma cebra. O duque duro. Já viram? Você fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Para mim, tem. Eu vou lá. Eu vou lá. É o livro da coca do leão. Queridos, preste atenção nisso. Você precisa aprender isso. Quanto você acha que uma vida vale? Eu não falo de valor. Quanto? A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Existe. No mês que vem, é Páscoa. Eu vou tratar bem da questão do sangue. Para você entender o poder do sangue da cruz. Você vai ver que nem isso. Quando Moisés está libertando o povo do cativo. Sabe o que o inimigo fala? Fala para ele. Vai. Mas deixe o teu círculo. Deixe as tuas mulheres. Deixe o teu gado. Sabe o que Moisés fala para ele? Assiste o Senhor. Deixai o meu povo ir. Para que me celebre uma festa no deserto. Vão conosco. As nossas esposas. Os nossos filhos. Os nossos velhos. O nosso gado. Nenhuma unha vai ficar mexendo. Não. Desista. Vai atrás daquilo que Deus te deu para cuidar. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Posso ouvir um amém? Mais aleluia? Amém. Amém. Vamos lá. Pode passar. Pregando as armas de Deus. Salmo 18. Deus é que me cis de força. E aperfeiçoa o meu caminho. Faça os meus pés como das cerdas. E me põe nas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra. De sorte que meus braços que é um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. E a tua mansidão me engrandeceu. Olha para mim aqui. Você nunca vai experimentar um testemunho. De alguém que chega aqui e fala assim. Pastor, eu reclamei, eu murmurei, eu xinguei. Eu discuti, eu bati boca, eu bati com um cinto, com vara. E ele se converteu. Eu critiquei, mandei mensagem no Facebook. Eu mandei direto no Instagram. Eu peguei meu grupo de WhatsApp. E ele se converteu. Isso não é arco espiritual. Ensinar os dedos para a guerra. A destragem, mãos para a batalha. Você quebrar o arco de bronze. A Bíblia está falando de fortalecimento espiritual. Nós precisamos aprender definitivamente. E uma vez por todas. Que a realidade a qual nós estamos submetidos. É uma realidade espiritual. Eu e você vivemos num mundo mergulhado na presença de um Deus que é Espírito. E que envolva de nós ao bem e ao mal. E se você acha que você, com sua força, você vai atingir o mundo espiritual. Porque você está jogando fora por força. Você está desperdiçando o tempo. Você está dando tiro. E onde não tem gente você atingir. O que ele está dizendo é o seguinte. É que para que Deus faça e forje em você um guerreiro valente. Ele vai ter que dar para você um treinamento. Fala, povo de Deus. Um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba. No único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser o Encontro sobre Guerra Espiritual. E aprofundamento na Guerra Espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos. Vamos entregar armas de guerra para você. Você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexos.com Também, você que quer adquirir os cursos. Nós temos os cursos online no pastolou.com E os nossos livros na plataforma pastolou.com Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Deus, Ele me prepara para a guerra. Ele ensina. O ensino, gente. Ele depende de algo chamado prova. Sabe para você passar da primeira série para a segunda série, você não faz prova? E da segunda série para a terceira série, você não faz prova? E você passar para o ensino fundamental, para o ensino médio, você não faz uma prova? Quando você vai passar de vestibular, você está tendo um cursinho, aquele cursinho bendito. Você passa um ano lá sofrendo com o teu filho, com a tua filha, você já passou por isso? Para fazer uma prova. Deus nos prova. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como operário que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Cada dificuldade que você passou. Cada ovelha que você tirou da boca do leão. Cada ovelha que você tirou da boca do urso, te deu musculatura para que amanhã você tire da tua família das mãos do leão. Eu tenho experimentado, gente, cada conversão. Eu tenho experimentado. Tem gente que já disse, pastor, para mim não tem mais jeito. A incredulidade é nutrida dentro do coração de uma igreja que não conhece a verdade. Jesus diz, vós tecais, por não conhecerem as escrituras e não conhecerem o poder de Deus. O poder de Deus que oferece em nós, está no Espírito Santo que habita na sua vida. Mamãe, olha para mim aqui, papai, esposa, marido. Existe algo aqui na sua mão. Chama-se autoridade. Existe nas suas mãos autoridade. Quando Moisés levantava a mão, vinha a praga no Egito. Porque as mãos de Moisés funcionavam como as mãos dos mãos do Senhor. E porão as mãos sobre os enfermos. Quem disse, onde está escrito, que aquela mulher ia tocar com as suas mãos na veste de Jesus e ia ser curada? Se você pergunta para o pastor Batista. Se você pergunta para o pastor Permiteriano. Se você pergunta para o pastor Semerano. Isso não está na vida, pastor. Mas a fé, ela leva você para o ambiente da impossibilidade. Tua, mas a possibilidade do Senhor. Querido, ora, começa a construir uma vida de bênção, liberando com a autoridade da sua mão, profetiça. Libera uma palavra de bênção, onde ele estiver. Senhor, aonde ele estiver, eu lanço uma palavra de bênção sobre a vida dele, de liberdade, de cura. De fim dos vícios. De fim dos cativeiros. Porque é isso que Davi vai fazer. Pode passar. Cinco dentre vós perseguirão o centro. Cento dos vossos perseguirão dez mil. E os vossos inimigos cairão sobre a vossa espada. Vocês lembram semana passada? Quando nós lemos que uma das estratégias do inimigo é retirar de nós a espada, retirar de nós a palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, todo tipo de ameaça vai vir no teu coração como uma flecha, uma flecha inflamada. E essa flecha inflamada vai te tirar do combate. É por isso que ele diz, tomai sobre vós o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Imagina que isso aqui é meu escudo. Você está olhando para mim aqui? Aponta o dedo para mim. Para apontar. Vamos nos falar, irmão. Pode apontar. Aponte o dedo para mim. Aponte, Paulo. Para apontar. Aponte aqui. Eu vou tentar me defender. Eu vou conseguir me defender de vocês? Olha o tamanho do meu escudinho. Por que tem pessoas que são atingidas sistematicamente por circunstâncias ruins? Porque a fé deles é desse tamanho aqui. Tomai sobre vós o escudo da? Diga fé. Fé. A fé, querido, ela vem, sabe por quê? Pelo ouvir. Ou pelo ler. E por dar crédito à palavra de Deus. Não é só ouvir a palavra de Deus. Mas é crer que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. É isso que nós queremos. Então você tem que pegar a palavra de Deus. Misturar com arroz e feijão. Engolir aquilo. Mastiga aquilo. Deixe a sua palavra entrar no teu ventre. Deixe a verdade entrar na tua musculatura. Ela tem que entrar no teu sangue. Essa fé tem que ser distribuída no teu corpo. Ela tem que fazer parte dos teus ossos. Ela tem que fazer parte da tua carne e do teu músculo. É isso que a fé faz. Quando você não conhece a palavra de Deus, você fica aflito, apunhado, amosteado. Por quê? Porque você não conhece o Senhor. E você não conhece as formas como Deus opera. Domingo passado, fui levar minha esposa para o aeroporto. Ela tinha que pegar o avião. Chegamos no aeroporto. Gente, eu já nem fico mais aflito. Eu acho que eu estou ficando assim. Chegamos no aeroporto. O senhor falou assim para a gente. O avião de vocês. Foi cancelado o voo. E não tem mais voo. Não tem mais voo. Ela ia perder a conexão. Ela ia para São Paulo. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, não, 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 não. Aí eu falei, pai, mas sim, querido, em nome de Jesus, eu preciso de um avião. Só isso. Falei, que coisa. Daqui a pouco, o rapaz chamou assim, eu fodei de novo lá, só que ele se estende. Você não pode endossar pela outra empresa, com o azul. O Alatã falou assim, não, o azul não tem. Eu já pedi, mas com o Alatã eu não consigo endossar. Mas lá tem. Olha que bandido. Miserendo. Filhos que deu. Não, filhos que deu. Tem muito gato ali. Ah, lá, Alatã tem. Entrei. Na hora, consegui a passagem. Só que ela ia chegar e a conexão dela, ela ia perder. Como é que eu falei com o paizinho? Eu falei, paizinho, eu queria tanto que ela fosse. Atrasa esse avião, pai. Você não sabe a dificuldade que é atrasar um avião. Você não trabalha nessa área. Os lotes estão ali para aquele horário. É por isso que ele fala, nós já fechamos as nossas portas, estamos no horário. Existe uma regra. Existe multa pesada. Eu falei, mas aí, atrasa essa avião. Ela foi. Vai pela fé em nome de Jesus. Quando chegou em São Paulo. Eu falei, amor, pega a mala e corre para fazer a vândega, a voana, a polícia federal. Quando chegou lá, eu falei, amor, está chovendo. Ainda nem peguei a mala. Uma hora para pegar a mala. Eu falei, filho, o senhor é contigo. Daqui a pouco, ela me manda uma foto. Sentada no avião. Eu falei, mas o que aconteceu? O avião atrasou duas horas. Você ria. Você acha que essas coisas são coincidências? Não são. O Deus que fez parar o sol e a lua e o movimento dos planetas na oração de Josué é o teu Deus. É o teu Deus. O Deus que ouviu a voz de uma igreja reunida orando e mandou um anjo para tirar Pedro da cadeia. É o teu Deus. O teu Deus, querido, é esse Deus aqui. Pode passar. Autoridade para vencer. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus. E o filisteu pelos seus deuses. Olha só, gente. Como é que é a questão espiritual? O amaldiçoou. Pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu. Ah, Davi. Vem a mim e darei a tua carne exata do céu e as bestas do campo. Davi, porém. Olha como é que você tem que comunicar a tua fé. Repete o que eu digo assim. Disse. Disse. A fé tem que ser o quê? Comunicada. Davi disse ao filisteu. Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo. Porém eu venho a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Jeová Sabaote. O Deus dos Exércitos de Israel. A quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Feliz-te-ei. E tirar-te-ei a cabeça. Não, pera aí, Davi. Você não tem nem um carivetinho no teu alforje. Você está com uma foda e com pedra. Olha como é que a palavra liberada sobre a vida da sua família. A palavra liberada sobre a sua vida. Sobre o seu futuro. Sobre os seus filhos. Sobre o seu casamento. Ela tem um cumprimento. Ela acha o cumprimento. É uma palavra liberada e molhada. Carregada de monção. Você sabia que você tem monção? Olha como é que vocês são incrédulos. Eu estou falando que você tem monção e você está vindo. Você. Você é molhado. Pelo óleo do Espírito Santo de Deus. O Senhor está dizendo, não é a Bíblia que está dizendo isso. É a verdade. Feliz-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial sul de Deus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as terras da terra e toda a terra saberá que a Deus do Israel. Gente, Davi pode passar. Davi para onde ia levava a cabeça dos gigantes? Eu guardo essa passagem. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu. Com uma fone e com uma pedra. Feriu o Filisteu e matou. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi. Pôs-se em pé. Sobre o Filisteu. Tomou a sua espada. A espada do Filisteu. Tirou da bainha. Matou e cortou o quadro da sua cabeça. Voltando para o David e feriu o Filisteu. O Abner o tomou consigo e o trouxe na presença de Saúl. Trazendo ele na sua mão. A cabeça do Filisteu. Está aqui meu troféu. Troféu de guerra. Está aqui o meu... É para eu não esquecer nunca mais. Já imaginou hoje esse menino que tinha 14 anos? Você que trabalha, os advogados, que conhece aí o estatuto da criança e do adolescente. Imagina um menino na igreja com a cabeça do gigante aqui. Hein? Hoje. Entenda uma coisa. Davi não venceu porque ele era mais esperto nem mais forte. Davi venceu porque ele era um homem cheio de fé. Ele vai dizer. O Deus que me livrou do leão e do urso. Ele vai me livrar desse gigante e do estudo. Você precisa aprender isso. Você precisa começar a colecionar vitórias. Você precisa deixar esse lugar de mesmice, de incredulidade. Para dizer. Eu sei que meu Redentor vive. E que por fim se levantará da terra. Pode passar, Matheus. Pode passar. Davi os atacou. Vem sábado 30. No dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou. Vamos ler juntos isso aqui. Davi recuperou o quê, gente? Tudo. O quê, gente? Tudo. Tudo. Tudo que os amarequitas tinham levado. Incluído suas duas mulheres. Nada faltou. Nem jovens. Nem velhos. Nem filhos. Nem filhas. Nem bem. Nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou. Tudo. 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 Sabe aonde Deus vai? Aonde a tua fé vai. Porque se você desistir. Deus vai desistir com você. Deus ele opera através da sua fé. E Nazaré Jesus não pôde fazer milagre. Porque eles não creram em Jesus. E não há um profeta sem honra a não ser da sua própria casa. Mas se você escolher hoje. Se eu for colocar minha confiança no Senhor. Não desista dos seus valores. Não desista dos seus sonhos. Você vai ser sim ameaçado. Você não está livre disso. De passar por problemas. Você não está livre. Ah pastor. Eu não vou enfrentar o mal. Para mim só quem me enfrentou o mal. Foi um homem chamado Javes. O resto. Todo mundo foi furtido. Com a vara do sofrimento. Que a gente vive aqui na terra. Mas a gente olha para homens como Davi. Que a gente está falando hoje. A gente olha para homens. Como a Maranhão. Que nós falamos semana passada. E diz o seguinte. Não vai faltar nada. Eu vou atrás de tudo que é meu. Não desista. Não desista. Aprenda a ir lá. E tirar o que você ama de dentro da boca do leão. Olha para mim. Você está pensando que sou eu que vou tirar para você? É você que vai te dar. O pior problema que existe na vida. Sabe qual é? É o seu problema. Porque o seu problema que vai ter que vencer é você. Ninguém vai se levantar para lutar para a tua guerra. Para a guerra em tua. Nós não podemos lutar as guerras dos outros. Você é quem vai ter que vencer essa guerra. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar? Deus falou contigo? Amém. Sabe qual é a missão? Nove e meia. Viu? Como é que o pastor é pontual? Vem aqui a frente. Vamos orar juntos. Vamos levantar um grande que amou. Emmanuel me ajuda a orar para esse povo. Eu só preciso que o seu coração esteja cheio de fé. Só isso. Pastor. A minha fé é pequena. Ó. Um grão de mostarda é desse tamanho aqui. É o que vai te bastar. Porque se a tua fé. Chega para frente por favor. Se a tua fé for como um grão de mostarda. Até o impossível você vai profetizar o que vai acontecer. Igreja. Lembra de presta atenção nisso que eu quero ensinar a vocês. Nós não damos ordem a Deus. Nós damos ordem aos nossos problemas. Você tem que dizer para a enfermidade que está na tua vida. Saia daqui. Você precisa dizer para a loucura. Para a doença. Para a guerra que entrou na sua vida. No seu trabalho. Saia daqui em nome de Jesus. Vocês vão experimentar isso. Talvez seja novo. Pastor. Não comigo. Quem pregar sim. Eu preguei alguma coisa fora das escrituras sagradas aqui. Eu tenho que compromisso com a palavra de Deus. Eu vou pregar até o fim a palavra de Deus. Feche seus olhos. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Você tem alguém que você precisa resgatar? Tem alguém que está na boca do leão. Tem alguém que está na boca do urso. Tem alguém que foi capturado pelo exército amarequita. Talvez esse alguém seja você. Foi você que foi capturado. Se você quer um milagre hoje. Disser Deus. Eu quero ser fortalecido para a guerra. Levante sua mão. Eu quero isso. Eu quero que essa fortaleza venha em mim em nome de Jesus. Deus abençoe. Alguém aqui essa noite. Que quer fazer uma aliança com Jesus. Você conhecia Deus. Eu ouvi falar. Não estou perguntando se você é evangélico. Nem católico. Nem espírita. Você quer fazer uma aliança com Deus de Abraão. De Isaac de Abó. Com Deus de Jesus. Se você quer isso. Levante sua mão. Fique no seu coração. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Pode abaixar sua mão. Tem alguém que está desviado e afastado hoje aqui. Pastor eu estou voltando para o Senhor agora. Se você está voltando para o Senhor agora. Levante sua mão. Deus abençoe. Seja bem-vindo a casa do Pai. É tua casa. É tua casa. Vamos orar. Eu vou orar e você vai orar também. Vem aqui comigo. E você vai concordar na terra. Pai querido. Em nome do teu filho Jesus. Nós nos enchemos dessa palavra. Esperança. Que toca o nosso coração. E nós anunciamos. No promundo espiritual saber. Que o Senhor é o nosso Deus aqui. E nós vamos enfrentar os nossos problemas. Em nome do Senhor dos Exércitos. Nós concordamos aqui na terra. Que toda a armadilha das trevas. Nós concordamos aqui na terra. Que todo o calabouço espiritual. Que toda a jaula emocional. Está desfeita em nome de Jesus. Nós concordamos que os teus filhos vão vir aqui testemunhar. Do poder do Senhor. Os teus filhos vão na congregação do justo. Eles vão abrir as suas bocas para dizer. O Senhor me deu forças. E a minha família cativa. Foi trazida de volta. Eu quero concordar. Em nome de Jesus. Que homens e mulheres aqui. Vão experimentar. Vitórias extraordinárias do Senhor. Eu quero concordar aqui. Que o coração dos filhos. Vai se voltar. Vai se converter ao coração dos seus pais. E os seus pais e os seus filhos. Eu quero concordar. Que as alianças de amor. Vão voltar. Para o altar de Deus. Eu quero concordar. Que os ministérios adormecidos. Serão sacudidos. Que portas serão abertas. Que os ferrores de ferro serão destruídos. Eu quero concordar aqui na terra. Que a felicidade do Senhor. Que a alegria de Deus. Vai jorrar. Como fontes eternas. Sobre a cabeça do teu povo. Eu abençoo. Eu abençoo. Pai. Em nome de Jesus. A vida de cada homem e mulher. Que está fazendo uma aliança contigo hoje. Eu abençoo. A vida de cada homem e mulher. Que levantou as mãos para dizer. Eu quero essa autoridade. Eu abençoo. A vida de cada homem e mulher. Hoje. Que está fazendo uma aliança contigo. Que está mandando um Senhor. Em nome de Jesus. Eu os abençoo. Pai. Eu abençoo. A igreja batista de Pó-Mitido. Eu abençoo. Essa igreja. Como um celeiro. De profetas. E pastores. E missionários. Eu abençoo. Essa igreja. Como uma igreja. De famílias saudáveis. Eu libero. Uma palavra. Do sangue da cruz. E de perdão. Sobre cada história. E cada vida. Em nome de Jesus. Essa igreja vai ser conhecida. Como um lugar aprazível do Senhor. Como já é. Como um lugar de cura e restauração. Como um lugar de bênção. E de louvores ao Senhor. Como um lugar onde a palavra do Senhor de Deus. É profetizada com poder. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Diga amém. Amém. Seja forte. E corajoso. Porque ainda nesta terra. Verás a bondade do Deus vivo. Amém. É nessa tua boa palavra, ó Deus. Que nós confiamos e que nós acreditamos, ó Deus. Amém. Não aprendemos e não cremos, ó Deus, numa teologia. Mas cremos na tua palavra. Sabemos, ó Deus, que não vamos andar por essa terra e por essa vida. Errantes e sujeitos, ó Deus, às coisas deste mundo. Não seremos sucumbidos, ó Deus, pelas adversidades da nossa vida. Mas viveremos, ó Deus, ainda nessa terra. Do teu livramento, da tua bondade. Da tua cura, da tua restauração. Da tua salvação, ó Pai. Veremos, ó Deus, o Senhor visitar os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos. Veremos o Senhor restaurar os nossos vínculos familiares. Veremos o Senhor, ó Deus, restaurar a casa dos nossos pais. Para que a tua bênção, ó Deus, a marca do sangue de Jesus, seja em todo o tempo, ó Pai. Em todo o tempo, geração em geração, através das nossas vidas. Senhor Deus, nós nos achegamos, ó Senhor, ó Pai. E em Ti encontramos refúgio. Porque sabemos que não estamos sozinhos neste mundo. Mas o Senhor é conosco. E sobre a nossa face, ó Pai. Brilha o teu rosto. A tua força. E a tua voz, ó Deus. O Senhor nos esconde debaixo da tua destra. Ó meu Pai, nos ensina, Senhor. Prepara as nossas mãos. Nos ensina, ó Deus, a batalha. E que essa batalha nos traga purificação e salvação. Em todo o tempo, para nós e para a nossa casa. Nós agora, Senhor, reafirmamos diante de Ti. E diante das pessoas que estão aqui. Nós viveremos, ó Deus, a tua bondade. Porque sabemos, ó Deus, que a soberana vocação que o Senhor se reservou para nós. Não é, ó Deus, coisa que este mundo pode apagar. Mas é coisa que este mundo nem sequer conheceu. E nela, Senhor, nós confiamos. E nela nós tomamos sobre as nossas cabeças e dizemos. Eu sou o bendito Senhor. Filho do Deus amado, todo poderoso. E eu não serei envergonhado. Os meus filhos andarão com passos firmes sobre esta terra. Não serão confundidos e nem desviados. A minha esposa será sempre friel e frutífera. E andará sempre ao meu lado. E eu também, esposo, serei sempre fiel. E caminharei ao lado da minha esposa. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós confiamos no Senhor. E por isso, ó Deus, entregamos tudo a Ti. Clamando, ó Pai. Pela Tua presença e pelo Teu socorro. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos pra casa? Uma noite aleluiada. Amém. Pra você, não desista. Não desista. Você que nos visita. Olha que antes de você ir embora, quem é visitante, você vai passar lá no fundo. Você vai deixar o seu nome, o seu telefone. Pra gente poder dizer assim aí. Porque nós existimos pra quê, gente? Pra pensar a sua vida. É pra isso que a igreja batida e corretiva existe. Pra mim é só a sua vida. Ah, pastor, mim é aqui que se tem e não vou voltar mais. Queridos, é aqui que Deus ordena a vida e a mesma. É aqui, você tem que voltar. Quarta-feira que vem tem mais. Eu vou continuar batendo firme. Pra que você permaneça com esse coração cheio de fé. Com o coração da sua família. Amém? Levanta a mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Já... 病 que é o teu nome.